A gente fica mordido, não fica Vem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Vem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na balinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na balinha de mão do meu coração A gente fica mordido, não fica Vem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Vem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na balinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 Deixa eu bagunçar você